Ah rapaziadinha, é o seguinte, tô aqui em Miami, na Flórida, certo? E eu vou fazer hoje um plantio de um mangue vermelho, isso aqui é uma agulha de mangue vermelho Uma espécie que ocorre nativa no Brasil, nativa na América Central, na América do Sul Aqui na Miami ocorre também, ó, agulhinha O que é que chama agulha? Essa aqui é uma árvore de mangue vermelho, ó, é o Rizofora mangue Ela dá a inflorescência, depois ela dá essa agulha, ó Que vem lá de cima, ela cai e ela finca na areia, no barro E vira um mangue, ó Ó um exemplo aqui, ó, ela fincou e começou a crescer Ó, aqui é uma agulha solta, ó, enraizando Aqui tem outra, ó, enraizando E ela dá os primeiros brutos E qual que é a importância do mangue, pessoal? Só pra vocês saberem, por que você vai plantar uma muda de mangue? É muito simples, ela protege, ó, o mar tá ali Ela protege dessa ondulação entrar e invadir as nossas áreas costeiras, as nossas cidades Então a importância do mangue é inigualável É muito fácil, pessoal, pra você plantar o mangue Você pega o buraco do caranguejo, bem de folgado mesmo e você enfia dentro, ó Enfiou Acabou, ó, dá uma apertadinha Não tem conversa, pessoal É simples assim Plantou o mangue, isso aqui vai crescer, vai virar uma árvore dessa, ó Coisa linda Os passarinhos ficam aqui As garças ficam pescando aqui Aqui inclusive tem o crocodilo americano Que é a única espécie de crocodilo que tem no continente americano aqui Que vive no mar Ó mais uma agulha aqui, ó, pra gente enfiar, ó Ó lá, ó lá, ó Dentro da casa do bichinho aqui, ó Enfiou Isso aqui não sai de jeito nenhum, rapaz É outro, ó, outro Três mudinhas já, ó Pessoal, se inscreve no canal O vídeo é um rápido Se inscreve aqui Tem outro vídeo do plantando mangue vermelho Aqui no Brasil É... Sempre que você puder faça isso, é muito legal Plantem nativas, não plantem exóticas Tamo junto, rapaz Vamos preservar aí as espécies pelo planeta inteiro Né não, camarada? É isso aí É isso mesmo Tamo junto, rapaz Se quer, segue lá no Instagram Verde.nativo Tem foto todos os plantios Tamo junto, rapaziada